É o que, senhora? Tô entendendo, sim, tô entendendo. Purpurina no corredor. Sim. Luz rosa dentro do elevador. Eu sei, sei, sei. Olha, senhora, eu tenho certeza que não foi o seu Bebeto que autorizou isso. Tá bom, pode deixar que eu falo com ele. Até logo, querida. Obrigada, tchau, beijo. Quem era com o Madi? Bt, confusão. A síndica ligou, não gostou do atendimento lá na portaria e outras tantas coisas. Ela tá furiosa. Sabe o que é isso? É Jabulani que tá lá com ela errando. Ele deve tá fazendo uma agazarra lá. Sim, mas vai sobrar pra quem? Pro seu Bebeto. Vai sobrar. Calma aí, mano. Calma aí, mano. Larga a manga, você vacilão. É só fazer o tratamento corretamente que vai dar certo. Bebeto, acho que se a gente se jogar da varada na piscina, dá, hein? Acho que dá, hein? Porque tá pinicando tudo, Regineu. Para com isso, vocês dois. Já pro banheiro. Agora, para. Para com isso. Que isso? É, vai lá. Vai fazer o tratamento lá no banheiro. Calma que eu tenho aqui, pra essas situações extremas, uma outra solução. Puxa, não vem com injeção de novo, não, tá? Não, Bebeto. É muito melhor. Se liga. O que é isso? Isso daqui é um desfibrilizador. Como é que é? Desfibrilidor. Mano, é um bagulho que é o seguinte. Você liga, é uma chupeta. Você liga assim, ó. No mamilo de um, no mamilo do outro. Aí aperta, aí reinicia, entendeu? Que vai pro sistema nervoso. Ó, cara, que é isso? Vai fazer isso na gente, não. Que é isso, mano? Vai dar certo. Vamos não. Não, não, não. Calma aí, calma aí, gente. Pera aí, pera aí. Eu, eu, eu confesso. Confesso o quê? É, eu, eu menti. É o quê? Eu vou confessar também. Vou confessar. Eu menti. Eu tava mentindo também. Mentir bacana, inclusive. Levanta, que é isso. Isso aí é vermelho. Que é isso? Que é isso? O que é que você mentiu, Bebeto? Assim, sabe o que foi? Não, não sei não. Eu, 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 na verdade, eu tava sentindo um pouquinho de dor, né? Mas aí eu comecei a exagerar pra aumentar a dor, mas como a situação aqui tava muito boa pra mim, eu continuei fingindo que tava sentindo dor. Eu menti porque eu tava com ciúme mesmo. Quer saber? Bebeto, vai lá no quarto, bota o seu uniforme, desce pra portaria que tu tá perigando, perder seu emprego. Agora. Sai! Eu tô todo ardido. Tá, problema é seu. Pensa se ante. E você, Regineu? Pega tua bolsinha que essa bufada que já tá podre sai voado. É, leva ela com você. Leva. Leva. Sai. Dá licença. Agora, eu fiz aqui tudo, mano. Eu fiquei desenvolvendo, entendeu? Isso daqui, pra nós não usar. Ô, TT, ele podia tomar um leite de corteira. Eu tô achando que é bebe. É bebe. Vamos fazer uma bebe. Ai, desisto, sabia? Eu desisto de ter a melhor portaria do mundo. Pode desistir, mas depois de vai ver tudo, vai voar, maricônia? Vai voar na sua cara, ô idiota. Fofão! É o Regineu! O elevador parou, eu tô preso aqui dentro! Ai, carajo! Regineu, eu tô preso no elevador. Eu tô toda cagada. Regineu, Regineu, calma. Nós vamos te salvar. Nós não. Você, tá? Porque você é o exalador. Essa é sua responsabilidade. Mas agora eu estou toda cagada porque não tinha a leção elevador no curso de concierge que eu fiz. Mas ok, ok. Eu vou te ajudar. Fica tranquilo. Jura? Juro. Regineu, nós estamos aqui, tá? Fica tranquilo. E nós sabemos que o que temos que fazer é perguntar a você o que temos que fazer. Manual! Tem que achar o manual! Manual, tá? Entendi, manual. Manual, ali, ó. Ali, ali. Ali o manual. E deve estar em inglês, né? Aí ferrou. Sim. Está tudo em inglês. Ai, carajo. A outra metade está em espanhol. Ué, mas você fala espanhol, né? É verdade, eu falo espanhol. Você é tão desequilibrada. Calma. Calma, que eu já estou nervosa. Acá. Acá. Tem que apertar o botão cinco vezes rápido. Aperta, 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 aperta. Agora, três vezes com 11 minutos de distanciamento para cima, para baixo, quatro vezes. Para o lado direito, quatro vezes. Ai, parou, parou, parou. Parou, parou. Um segundo aperto, eu já desfoquei, gente. Eu, entendeu? Eu fui no feeling, deixei fluir aqui. Socorro! Ai, socorro! Filma, filma. Eu tenho... Eu tenho uma coisa muito séria a dizer. Pega o celular, vamos filmar, vão ser as últimas palavras dele. Uma vez. O cara tomante. Tadinho. Falou que a minha vida chegaria ao fim dentro de um elevador. Eu acho que chegou a me rir. Ai... Abenos. 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 Obrigado.